Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 minutos aqui da Gazeta do Povo. Fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, algumas questões serão corrigidas com toda a certeza junto ao plenário. O comando agora está com o nosso presidente Rodrigo Maia. Depois de muito andar no Congresso, passar por emendas, protestos, contestações, a reforma da Previdência vai ao plenário da Câmara. Por que ela desagradou tantos policiais e trouxe, por outro lado, alívio para os ruralistas? Esse é um dos temas do 15 minutos de hoje. O Fundo Amazônia virou ponto de polêmica entre o Ministério do Meio Ambiente do Brasil e os governos de Noruega e Alemanha. Daqui a pouco a gente explica por quê. Três cartolas sul-americanos, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O ex-dirigente foi considerado culpado por corrupção. A Polícia Federal prendeu o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman. A corrupção e o esporte têm caminhado lado a lado, isso já há algum tempo. Também vai ser um tema de hoje, a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. A reforma da Previdência que vai ao plenário tem bastante da proposta original apresentada pelo governo, mas também teve mudanças e eu convidei aqui no 15 minutos o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta, para a gente falar sobre esse tema. Jasper, eu queria começar sabendo por que os policiais, em especial, reclamaram tanto a ponto de chamar o presidente Jair Bolsonaro de traidor, hein, Jasper? Pois é, os policiais federais, principalmente, eles queriam uma mudança aí nas regras de transição para a aposentadoria deles. Eles queriam, principalmente, resgatar o direito à aposentadoria integral, que é, no caso deles, que são servidores públicos, é ter direito ao último salário como aposentadoria. Isso para os servidores públicos da União, isso acabou já em 2003. Quem entrou no serviço público depois não tem mais direito a isso e os policiais queriam resgatar isso. Além disso, a idade mínima, o governo até chegou a oferecer para eles uma idade mínima um pouco menor do que a que estava no projeto original, mas não funcionou. Eles não aceitaram os policiais, então o relatório manteve a previsão original do governo que desagradou esses policiais. Acabou o amor! Bolsonaro traidor! O Bolsonaro trabalhou pessoalmente, embora tenha sido chamado aí de traidor, para que o Congresso mudasse a proposta do governo dele, para que desse realmente uma aliviada aí nas regras para os policiais federais, mas não houve acordo. E eu apelo aos senhores, vamos atender, que seja em parte porque os policiais militares são mais do que os nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas por nós, todos brasileiros. E aí depois, um destaque, o chamado destaque, que é votado em separado do relatório principal, tentava aí realmente melhorar um pouco as condições para os policiais, mas esse destaque não foi aprovado, ele foi rejeitado pela Comissão Especial. A gente tem que reconhecer o trabalho da segurança, ter a compreensão, mas a gente tem que ser a favor de um orçamento, até na casa da gente, com as pessoas que a gente ama, às vezes a gente diz que não tem orçamento. O que eles tentam agora é no próximo passo da reforma, lá no plenário, tentar novamente conseguir aí regras mais favoráveis para a categoria. Mas é importante a gente dizer também que mesmo que não tenha passado tudo que os policiais queriam, tem uma diferenciação para a idade de aposentadoria deles em relação aos outros servidores previstos aí, aos trabalhadores previstos na reforma, né, Jasper? Claro, bem grande. Os policiais, eles dizem que sua carreira tem peculiaridades, tem características especiais e que merece, por isso, um tratamento especial. Ocorre que no projeto original, que ainda está em pé, existe um tratamento especial. A idade mínima de aposentadoria proposta para eles é de 55 anos, para homens e para mulheres. Hoje não tem idade mínima, seria de 55 anos. Para a regra geral, que é dos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores, do INSS, boa parte dos servidores públicos, a idade mínima será de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Então, se a gente olha um policial federal homem, ele já vai conseguir se aposentar 10 anos antes que a maioria. Então, a gente não pode negar que já existe algum tratamento especial, né? Eles queriam um pouco mais. Bom, os policiais não gostaram, mas os ruralistas saíram aliviados com esse projeto que está em pé e vai ao plenário. Por quê, Jasper? Sim, foi um grande alívio. Hoje, os produtores rurais que exportam pelo menos uma parte da sua produção, em geral grandes produtores, eles não precisam recolher a contribuição previdenciária patronal. Aquela contribuição que a empresa paga para a aposentadoria dos seus funcionários. O projeto original do governo de reforma acabava com essa isenção. Então, os produtores passariam a ter que pagar essa contribuição que equivale a 2,6% da receita de venda dos produtos do agronegócio. O que aconteceu? Essa proposta do governo foi mantida no relatório, só que depois, na votação dos chamados destaques, esse destaque, sim, passou. Foi aprovado com uma margem bem apertada, mas foi aprovado. Então, ele derrubou a proposta do governo e manteve a isenção. Então, quer dizer, a continuar assim, os produtores que exportam não precisarão pagar, continuam sem precisar pagar essa contribuição previdenciária. Tem outra coisa, um perdão de dívida. Não é exatamente perdão, mas a medida, o destaque aprovado aí, ele abre brechas para que o governo possa perdoar uma dívida de R$ 17 bilhões que os produtores rurais têm aí com a contribuição previdenciária com a Previdência. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu acompanhei, e mais do que isso, acredito que 100% votei com a bancada ruralista. E depois dessas emendas, destaques, todo o processo da caminhada da reforma que agora vai no plenário, o governo está satisfeito ou não está? Bom, o governo perdeu mais de R$ 80 bilhões com essa questão dos produtores rurais, mas, de forma geral, está satisfeito. Eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Isso vai ao Congresso e eu confio no Congresso brasileiro. A capitalização que o Paulo Guedes tanto queria já tinha sido derrubada lá pelo relator, mas o importante para o governo agora é que aquele R$ 1 trilhão de economia em 10 anos está mantido. Um pouco mais, um pouco menos que isso, eles ainda vão fazer as contas, mas, de forma geral, o governo sai satisfeito e foi, pelo menos, o que disse o Rogério Marinho, que é o secretário da Previdência do governo e um dos responsáveis por essa reforma. Até a próxima, Jasper. Obrigado e até a próxima. Não se descarta a possibilidade de extinção do fundo, que garante mais de R$ 3 bilhões a projetos do governo federal, estados e ONGs no Brasil. Se há a possibilidade de descontinuidade, em teoria sim, mas o que nós estamos falando aqui é de continuidade de algo com mais afim, com mais dedicação e maior sinergia entre os diversos envolvidos, Alemanha, Noruega e governo brasileiro. Esse que a gente ouviu foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele estava falando sobre a possibilidade de extinção do fundo Amazônia. Os governos da Noruega e da Alemanha, doadores do fundo, não gostaram nem um pouco de saber dessa possibilidade. Mas por quê? A editora de República aqui da Gazeta, a Fernanda Trisoto, vai explicar para a gente direto de Brasília. Fernanda, para a gente começar, do começo, o que é o fundo Amazônia exatamente? Ele foi criado lá em 2008 com o objetivo de promover projetos para prevenir e combater desmatamento, além de conservação e uso sustentável das florestas. principalmente na região da Amazônia Legal. Mas além desse foco principal, que tem uma região bem grande que extrapola ali só os estados do norte do Brasil, 20% dos recursos do fundo podem ser usados para os sistemas de monitoramento e controle de desmatamento em outros biomas brasileiros. Então, isso é permitido, ele pode ser usado até em outros países, desde que em regiões tropicais. Esse fundo foi criado por um decreto lá em 2008, ele já tem 10 anos de atuação, e a gestão desse fundo é feita pelo BNDES. E é aí que começa um pouco da confusão entre o governo brasileiro e os governos da Alemanha e da Noruega, que são os dois principais doadores desse fundo. Nós queremos continuar essa cooperação, e então nós vamos fazer nossa parte. Qual que é o pano de fundo dessa briga, vamos colocar assim, do governo com o fundo Amazônia e até com os governos, por exemplo, da Noruega e da Alemanha, que estão entre os doadores do fundo? Desde o começo da gestão do Ricardo Salles, frente ao Ministério do Meio Ambiente, ele discorda da aplicação das verbas do fundo e ele também não concorda com a governança desse fundo Amazônia. Então, uma das confusões que já começaram lá atrás, por exemplo, foi uma declaração do Ricardo Salles desconfiando um pouco da atuação das ONGs que recebem recursos do fundo Amazônia. Ele também critica a falta de fiscalização das atividades e o gasto que considera exagerado com a folha de pagamento das organizações. Para cada 100 milhões de reais que são repassados para a atividade FII, entre 40 e 60 milhões são gastos com o pessoal próprio das entidades que recebem os recursos. E ele sugeriu, por exemplo, na época, direcionar essas verbas para outros fins, como pagar indenização para proprietários de terra que se tornaram unidades de conservação dentro dessa região da Amazônia Legal. E essa confusão, esse atrito entre Brasil e os outros países cresceu com uma decisão do governo Bolsonaro de extinguir dois conselhos ligados ao fundo. Um deles chama Conselho Orientador do Fundo Amazônia e era composto por membros do governo federal, governos estaduais e da sociedade civil, o que inclui ONGs. Eles tomavam decisões em colegiado para a aplicação da verba desse fundo. Desde 2008 até agora, esse fundo recebeu quase 3,4 bilhões de reais. A maior parte desse dinheiro, quase 3,2 bilhões, veio do governo da Noruega, seguido do governo alemão. O restante do dinheiro vem da Petrobras, é a doadora minoritária, digamos assim, do fundo. E esse impasse entre o nosso governo e os governos alemão e norueguês já tem alguns desdobramentos, digamos assim. A Alemanha, por exemplo, decidiu reter uma doação de 151 milhões de reais para o fundo até que o governo brasileiro esclareça os rumos que pretende dar para esse programa. Então, eles estão desconfiados também do que vai acontecer, não estão gostando dos rumos novos que estão sendo apontados pelo novo ministro. E eles tiveram uma reunião nesse começo do mês de julho para discutir essa situação e não chegaram a um acordo ainda. Dizem que vão trabalhar para a continuidade do fundo, mas todas as partes admitiram que existe, sim, uma possibilidade de o fundo ser extinto. Fernando, obrigado. Até a próxima. Até mais, Márcio. Podemos chegar a quase nove votos, oito ou nove votos. Ele precisa de mais de 500 mil dólares. Eu falei, bem, pode garantir a ele. Ao longo do tempo, a gente já percebeu que corrupção e esporte caminham lado a lado, pelo menos a chamada cartolagem do esporte. O último capítulo dessa relação foi esse aí que a gente ouviu há pouco. Na última semana, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou que pagou propina para trazer os Jogos Olímpicos de 2016 para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu convidei aqui no 15 Minutos o André Pugliese, que é editor de esportes aqui da Gazeta, para a gente analisar esse assunto. André, exemplos não faltam desse caminhar junto, lado a lado, de esporte e corrupção. Não faltam exemplos, infelizmente, são relações realmente bem perigosas, porque reúnem muito dinheiro, somas elevadíssimas e prestígio para as sedes dos grandes eventos. A gente pode tratar só dos mais recentes. O Qatar, que é a próxima sede da Copa do Mundo em 2022, esteve envolvido em suspeitas, em denúncias de compra de votos, inclusive o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, teria vendido o seu voto para a escolha do Qatar como sede da Copa do Mundo. Mesmo a Rússia, em 2018, foram levantadas também suspeitas sobre a escolha da Rússia para a Copa do Mundo. Enfim, a gente pode puxar pela memória vários episódios suspeitos dessa combinação de escolha de eventos esportivos, investimentos altíssimos. Enfim, é algo que levanta muita suspeita. E aí eu fiquei puxando aqui pela memória. No passado recente aqui do órgão gestor do futebol brasileiro, tem pelo menos três ex-presidentes que estão com problemas, ou que tiveram problemas graves na justiça. O Ricardo Teixeira é um deles. E teve outros também. Vamos lembrar desses casos recentes. É, Márcio, o El, a gente pode chamar de 100% de aproveitamento, pelo menos, mais recentemente. Ricardo Teixeira, acusado de corrupção em diversas frentes, envolvendo o ex-presidente também do Barcelona, também pela justiça americana, acusado de corrupção. Como eu já disse, suspeito de vender o voto na escolha do Qatar para a Copa do Mundo. Ricardo Teixeira, que ficou mais de 20 anos à frente da CBF. Então, você imagine que alguém ficou tanto tempo no poder e tem tantas acusações, tantas suspeitas, tantas denúncias envolvendo aí o Ricardo Teixeira. A justiça espanhola emitiu uma ordem internacional de busca e captura contra o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. O ex-presidente da CBF é acusado de lavagem de dinheiro, que teria sido obtido através de comissões ilícitas na venda de amistosos da seleção brasileira. Quem sucedeu Ricardo Teixeira foi José Maria Marim, que está preso nos Estados Unidos. Os 12 jurados estão decidindo o destino do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e de outros dois cartolas sul-americanos julgados aqui em Nova Iorque. José Maria Marim tem 86 anos e está tendo que passar por essa situação nos Estados Unidos, preso, acusado pela justiça americana também de corrupção num escândalo que envolveu uma série de cartolas do mundo inteiro. Ele, o José Maria Marim, também ex-presidente da CBF, no meio dessa cartolagem. Quem sucedeu? José Maria Marim, Marco Polo Deonero, também acusado pela justiça americana de corrupção. Esse segue no Brasil, não pode deixar o Brasil, pois teme acabar sendo implicado nessas acusações e eventualmente acabar preso como já está José Maria Marim. André, obrigado, até a próxima. Valeu, Márcio, até a próxima. E essa foi a edição de número 6 do nosso podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos, nosso podcast diário, é gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até amanhã. Gazeta do Povo. Clareza de convicções. Coragem no posicionamento.